No vídeo de hoje eu vou trazer a você algumas atualizações como ando no meu tratamento capilar. Será que eu parei de fazer o tratamento? Será que eu interrompi o uso do Finasterida e do Minoxidil? É isso que você vai conferir no vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, meus queridos! Eu sou o Thiago Fontenelle e estou aqui no YouTube pra gente conversar um pouquinho aqui no canal. Eu sempre trago temas sobre tratamento capilar nas sextas-feiras. Então, quando você quiser saber de alguma atualização sobre o meu tratamento capilar ou se eu ainda faço tratamento capilar, vem aqui no canal na sexta-feira que eu sempre trago alguma atualização pra você. Por isso, eu já quero lhe convidar você o quê? Se inscrever no canal pra você sempre acompanhar essa minha trajetória. Dei uma breve pausa aqui no canal, mas aos pouquinhos estou voltando, trazendo mais conteúdos pra você. Nesse tempo que eu estive presente no canal, alguns inscritos mandavam mensagens perguntando se eu tinha parado com o uso do Finasterida e do Minoxidil. Se eu tinha desistido de fazer o tratamento. Pra você que caiu de paraquedas aqui no canal, eu faço tratamento capilar com uma orientação médica de um dermatologista no uso do Finasterida e do Minoxidil. E nesse decorrer, nesse processo, eu estou aqui relatando no meu canal a minha evolução capilar. Tem até um vídeo que já ultrapassa mais de 12 mil visualizações. Eu quero até aqui agradecer a você que já assistiu esse vídeo, que já divulgou para seus amigos que estão aí sofrendo com a perda de cabelo. E nesse decorrer, eu postei vídeos falando sobre Minoxidil, sobre Finasterida, sobre o uso deles, se afeta ou não em alguma área da minha vida. E muitas pessoas me procuraram, tiraram dúvidas, entraram em contato comigo através também do meu Instagram, pelo direct, querendo falar sobre o tratamento capilar. Mas eu dei uma pausa no canal, como você percebeu. Se você já é inscrito já há um tempinho, notou que já faz alguns meses que eu não posto vídeos aqui no YouTube. Foi também pra tentar readequar, realinhar e buscar novos temas pra gente estar aqui conversando e dialogando com você. E surgiu uma indagação. O Tiago parou de fazer o tratamento capilar? Ele desistiu de fazer o tratamento capilar? E agora, como é que eu vou saber? Estou aqui então pra dizer. Bem, vamos lá. Eu não parei de fazer o tratamento com Finasterida e com Minoxidil. Posso dizer que no Minoxidil, que é a loção, eu não estou usando constantemente o Minoxidil. Mas o Finasterida, todos os dias, religiosamente, eu estou fazendo o seu uso. Porque o Finasterida, ele me dá uma garantia melhor para que meus cabelos não caiam tanto. Bem, eu até cortei recentemente o meu cabelo. Assim, eu vou confessar pra você. Vou dizer pra você que está me assistindo. Não quer dizer que com o uso do Finasterida e do Minoxidil, que o seu cabelo vai voltar 100%. Que não vai voltar. Você está vendo que eu tenho entradas. Olha, eu tenho calvície. Eu tenho essas entradas aqui. Claro, disfarçaram um pouco mais, disfarçaram. Mas não quer dizer que eu vou perder 100% das entradas do meu cabelo. Só com um tratamento mais invasivo, de microagulhamento, Minoxidil. Ou mesmo o próprio transplante capilar, que é bem mais caro. Que você precisa de mais tempo pra recuperação. Que você vai ver, vai notar a diferença. 2, 3, 4, 5 meses depois. Mas, hoje, eu sou muito satisfeito com o tratamento com Finasterida. Tudo que eu queria era não ficar careca 100%. E, realmente, o Finasterida, ele proporciona isso pra mim. Proporciona para que eu possa ter minha autoestima sempre alta. E, assim, eu estar satisfeito com o meu cabelo. Eu não tenho a pretensão de ter um cabelo muito grande, muito cheio. Tanto que eu sempre corto o meu cabelo. Sempre, quando eu vejo que o meu cabelo já está ficando um pouco maior dos lados, Eu sempre faço o corte, porque eu não gosto de cabelo muito grande. Eu prefiro cabelo, sim, mais rebaixado, do que um cabelo tão grande, porque dá muito trabalho pra cuidar, pra limpar. Então, eu prefiro um cabelo mais rebaixado. Então, respondendo a pergunta. Não, eu não parei com o tratamento. Mas, tem uma novidade sobre o tratamento que eu vou contar no próximo vídeo. Se já foi lançado no vídeo, então você vê aqui no final da tela, tá certo? Que eu vou falar sobre o Finasterida. Mas, isso, a gente vai conversar só depois. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, Porque, fazendo isso, você diz pro YouTube que esse canal é relevante E ele é divulgado para outras pessoas que não são inscritas. Então, deixe o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho Pra não perder as notificações. E você, tá fazendo aí o tratamento capilar? Você deu uma parada ou não? Continua aí firme e forte. Escreve aqui nos comentários pra gente poder conversar. Eu gosto muito de poder conversar. Sempre respondo todos aqueles que me mandam mensagens aqui para o canal. Então, escreva seu comentário. Tenha certeza que eu vou responder você aqui neste vídeo. A você um grande abraço. Deixo duas sugestões de vídeos pra você continuar maratonando aqui no canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho